Oi, pessoal! Oi, pessoal! Hoje nós estamos aqui para gravar o segundo vídeo de recebidos do Instagram. Estão com as coisinhas aqui para mostrar para vocês, tá bom? Espero que vocês gostem! Bom, pessoal, voltamos aqui. E eu estou com todas as coisinhas aqui que nós ganhamos de novo. Eu estou até com uma cola aqui para falar o nome dos produtos. Primeiro de tudo, eu quero falar para vocês, assim, tem bastante gente me perguntando e falando para dar dicas... Mãe, bota aí se eu posso lá. Mostra, espera só um minutinho. Para dar dicas de como conseguir recebidos no Instagram. Bom, gente, é o seguinte. Primeiro de tudo, vocês têm que ter bastante seguidores, tá? No Insta. Porque nenhuma marca vai te mandar produtos para você fazer propaganda se você não tem muitos seguidores. Bom, então, você tem que ter uma quantidade... Nós estamos passando o creme aqui já, né, Sofia? Você tem que ter uma quantidade de seguidores razoável. Uma quantidade razoável de curtidas e de comentários por foto, tá? Então, o que eu faço? Eu vejo as marcas aqui dos Estados Unidos que me interessam. E aí, eu entro em contato com essas marcas. Ou por e-mail, ou pelo próprio Instagram mesmo. Por mensagem inbox, tá? E aí, eu tenho um textinho que eu montei falando sobre o meu Instagram. E aí, eles me mandam resposta. Digamos que 90% das pessoas que eu entro em contato, eu recebo produtos. Como funciona esse mundo? Geralmente, você recebe o produto para fazer uma propaganda. Aí, você tem que postar nos stories. É, essa é a balinha. E tem que postar no perfil, né? Uma foto bacana e tal. Nesse caso, eu também, como eu tenho canal aqui no YouTube, eu também mostro no canal, né? E assim, eu já recebi dinheiro por post, tá? Já teve marca que perguntou qual era o meu valor para fazer um post. E eu dei o valor e a pessoa pagou. Então, assim, eu estou trabalhando agora mais para ver se eu consigo deixar de só receber produtos, mas também receber dinheiro, porque essa é a minha intenção, né? A gente tem que trabalhar com isso, então a gente tem que lucrar, certo? Então, vamos lá. Chega de enrolação, vamos mostrar as coisinhas que a gente ganhou até agora? Sim. Deixa eu começar por aqui, ó. Aqui. Ó, antes da gente ir para o Brasil, nós ganhamos esse aqui, ó. Foi um kit que eu recebi, que é para mim, não é para o da Sofia. É olhinho de cabelo, é de óleo de coco, se eu não me engano, esse. É. E o creme de corpo, da Gave. A Gave, é ótimo, gente. Esse creminho, inclusive, é o que ela estava passando agora. E o de cabelo é maravilhoso. Eu sempre uso, inclusive, usei hoje, quando eu sei o que é o cabelo para fazer o vídeo para vocês. Colocando aqui embaixo. Eu recebi da Bloom Hair. Esses são meus também. É um tratamento capilar, tá? Ele é... É remédio. É remédio? Ele é um... Para deixar o cabelo mais saudável. É um suplemento diário para o cabelo. Diz que é para ajudar a crescer também. Então, ó. E eu vou mostrar uma coisa para vocês. Depois que eu comecei a usar, eu tenho muito cabelinho novo nascendo aqui, né, ó. E, gente, esse cabelinho aqui, ó, tá muito comprido. Não tava comprido assim. Eu acho que o Bloom Hair tá funcionando bem aqui para o meu cabelo crescer. São cápsulas em formato de unicórnio, gente. É a coisinha mais linda do mundo, essas cápsulas. Bom, a Sofia ganhou no Brasil. Ah, vamos mostrar o que você ganhou no Brasil primeiro, ó. Ela ganhou essa santinha linda lá do ateliê da Vivi Bottega, de Penápolis. Coisa mais linda, né, Sassu? A sua santinha. A minha Tata. A minha Tata. Essa não foi da Tata. Essa foi da outra tia lá da loja. A da Tata tá guardada. Tá bom? E nós ganhamos no Brasil também essas bolsas da Curi Bag. Creative Bags. Essa é a minha. Essa é da Sofia. E essa é a da mamãe. E eles mandaram, assim, ó. Eles falaram no papel que um lado é pra roupa limpa e o outro lado é pra roupa suja. Então, ó que legal. A roupa fica separada dentro da mala. Adorei. Usei muito. Que no Brasil... E aqui é a pavada. A pavada. E aqui é a pavada. E aqui é a pavada. No Brasil a gente viajou pra Rio Claro, pra Curitiba, pra ver nada. Eu usei bastante essas bags da Curi Bags que a gente recebeu lá. Chegando aqui, nós recebemos esses bichinhos. A Sofia recebeu. Já mostrou. Já mostrou. É uma coleção. Eles são colecionáveis. Isso. É da Tommy Toy que a gente recebeu esses bichinhos. E aqui na bundinha deles vem uns negocinhos pra trocar na rodinha. Os bottoms pra trocar as rodinhas. É bem bonitinho, né? É um brinquedinho de coleção. Tem outros. Isso. Cuidado pra não cair tudo. Bom, depois a Sofia recebeu esse jogo de jantar que eu achei coisa mais linda. Vem o pratinho. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. O pratinho todo separadinho. Aí vem essa daqui, o bolzinho de tomar sopa. Que graça. Os talheres. Dois de cada um. É que os outros estão na gaveta que ela está usando. E a canequinha. E é uma graça. Só tem o desenho aqui de uma princesinha com um frog. Coisa mais linda. Esse aqui nós ganhamos... Eu vou pegar minha cola, gente. Porque eu não lembro todos os nomes. Esse aqui foi da Kiddo Bloom. Eles que mandaram pra Sofia esse joguinho aqui. Essa bolsa maravilhosa da Vogue Show. Na verdade, ela é uma bolsa de maternidade. Tá? Ela tem várias repartições. Eu achei o máximo. Olha. Tá vendo? Você tanto pode segurar assim... Opa, lá, Sil. Como colocar nas costas. Aqui nas laterais, ó. Dá pra colocar coisas. Certo? E aqui embaixo... Ela abre assim. Ela fica tipo uma... Aqui embaixo ela é térmica. Olha. Dá pra vocês verem? Então, aqui embaixo tem lugar com... Pra colocar pomada. Essa parte aqui, ó. É toda térmica. Acho que não vai dar pra vocês verem direito. Mas dá pra colocar mamadeira, essas coisas. Por enquanto... Não estamos usando essa daqui. Mas eu já vi no Instagram gente que usa essa bolsa, por exemplo, igual quando eu for viajar com a Sofia pro Brasil, né? Pra levar as coisas de comer pra ela aqui. Então, não é só uma bolsa de maternidade. É uma bolsa multifuncional da Vogue Show que nós ganhamos, né, Sofia? Essa pomadinha, igual ela já contou pra vocês, é uma pomadinha da Bunco. Da marca Bunco. É de assaduras. Esse aqui foi um sample, tá? É só pra gente testar. A gente recebeu só pra teste. Aqui, eu recebi cremes de óleos. É... Pra rugas. Só que, gente, esse aqui tá fora da gachinha porque eu estou usando. Eu vou te mostrar assim, ó. Vamos, já, já. É uma delícia. Uma delícia. Eu vou mostrar até pra vocês, ó. É creme, sabe? E é super, super... É creme, é creme. É super, assim, fácil de espalhar e super hidratante. Então, ao invés de passar só aqui nas rugas e aqui, eu uso no rosto inteiro. Maravilhoso esse. Foi da... DIY Cell. Ok? Peraí, sussou. Cuidado aí. Essa capinha de celular linda que eu ganhei pro meu celular da Autofly. Essa cor é mint. Ela é ótima. Ela é siliconada, porém, ela é durinha aqui, ó. Tá vendo? E aqui dentro, ela é de tecidinho. Então, não deixa o celular escorregar. Ótima também. Ah, no Brasil, eu recebi da Banana Ouro o Botox. E, gente, amei. Eu fiz em mim, passei, fiz um vídeo. Inclusive, o meu vídeo falando sobre o produto tá no canal do YouTube do Banana Ouro. Cosméticos Banana Ouro. Ótimo esse Botox. Ele não é uma progressiva, tá? Ele não tem formol, pelo que fala aqui. E ele pode ser usado até em crianças. Tá certo? Então, eu adorei. Eu fiz em mim, fiz na minha mãe. E foi muito bom. Esse aqui, eu recebi faz pouco tempo, nem postei ainda no Instagram. É da Timmy. Ti, é, Timmy. E esse aqui é um suplemento diário, tá? De coisas verdes, assim. Ele é bem... Ele é um pó verde. Tipo, detox. Ó, não sei se dá pra vocês verem. Tá? Ele contém grama de trigo, se eu não me engano, espirulina e matcha. Certo? Eu vou fazer depois um vidinho pra vocês sobre esse produto. Porque parece ser ótimo. É um suplemento diário também. Ganhei o blender, né? Pra fazer. E também ganhei dois samples de chás. Esse skinny. Esse mesmo? E esse de colo, ó. Esses são samples, que é pra eu testar. Hello, pessoal. Eu tô aqui. Vou preparar com um suquinho de limão. Que tá aqui já, ó, no blender. E eu vou fazer a misturinha do meu suplemento diário. Que eu ganhei da Timmy. Pra vocês verem. Ó. É uma colher. Ó. Vem com o negocinho aqui. Chique. Olha que lindo o meu blender. Vamos lá. Vê se é bom. Tem gosto. Sabe do que, gente? De... Eu tô olhando aqui se caiu. Tem gosto de... Erva de tereré. Bem gostoso. Gostinho de erva de tereré. É porque é feito com matcha, né? Com coisas verdes, ó. Sofia, arrasando nos recebidos do Instagram, né, Sassô? Recebeu essa bota maravilhosa de linda. Essa bota e esse tênis foram da mesma marca, da Fab Kids. Olha que coisa mais linda. O tênis é de unicórnio, todo brilhante. E a bota, ela tá usando muito, porque ela é toda peluda por dentro. Né, Sassô? É bem gostosa, não é? Então, essa foi da Fab Kids. E a Iquique, que uma vez já mandou tênis pra Sofia, mandou de novo. Agora, eles mandaram o lançamento deles, que é a sandalinha Iquique. É aquele que faz barulhinho quando anda. Essa ela ganhou, é o lançamento. Ela nem usou ainda. É a sandalinha. Ela já tem o tênis de unicórnio, agora ela ganhou a sandália. E o tênisinho da Corujinha. Olha que coisa mais linda. Então, esses são da Iquique Shoes, que ela ganhou novamente. Aí, aqui, temos umas roupinhas que ela ganhou da Float Mini. Mini. Float Mini. Deixa a mamãe ler aqui. Float Mini. Primeiro, eles mandaram pra gente esse biquininho. É o biquini. A parte de baixo. A partinha de cima. Ó. E aquela blusinha de cima, tipo surfista, pra usar, tá vendo? Com o biquini. Tudo com proteção UV pra sol. E aí, veio uma saídinha de praia. Olha que coisa linda. Verdinha. E esse aqui, que é a mochilinha de praia. Toda revestida, ó. Com uma brinquedinha. Pra levar brinquedinhos. Então, esse aqui foi o nosso primeiro recebido da Float Mini. E aí, depois... Bye, bye. Não, tem esse ainda, ó. E aí, agora, esses últimos dias, ela mandou outro. Olha que coisa linda, Maiô. Mamãe, você sabe? Faz tampa de zebra. Lindo, né? Tem até um vídeo dela abrindo o dia que chegou, os recebidos da Float Mini. Eu vou deixar pra vocês aqui. Olha que caro, pessoal. O que você ganhou aqui? Vamos ver. Uma. É, da Float. Float Mini. Again. Thank you so much. Também. Coisa mais linda, essa estampa. Bom, e pra finalizar, que eu acho que eu não esqueci de nada. A Sofia ganhou da... Cadê o papelzinho pra mamãe ver a cola? Que eu não lembro o nome. Wolvo Toys. Eles mandaram esse brinquedo super legal pra Sofia, ó. Bem fechadinho. Isso aqui tava pra dentro. Não tem essas abinhas, tá? Então, aí você abre. Aqui, ó. Uma lozinha. Veio as canetinhas, mas eu nem sei onde tá as canetinhas. Tá ali. Eu sei onde tá, mas é que não estão aqui. E aqui, ó. Veio as letrinhas magnéticas. Né, Sofia? Não, mãe. Não pode. Só tô mostrando. Essa letra é de quem? Meu nome. Do seu nome? Olha lá, ó. O S de So... Sofia. É, o S de Sofia. E cadê a letra do meu nome, Sofia? Deixa eu tentar achar aqui. Essa letra é o L. Olha aqui. De quem é essa letra? O mamãe. De Bia. O mamãe. A letra do Juliano, do papai? É. Deixa a mamãe ver se a mamãe acha a letra do Juliano. Essa aqui, ó. O J. É essa? Acho que é. Bota P. Bom, lindo, né? Esse aqui. Foi muito legal porque eu tô ensinando ela a montar o nominho dela com as letrinhas. E também vem a canetinha pra escrever aqui na bolsinha. Olha que graça. É um banquinho, ó. Bom, gente. Os nossos recebidos foram esses. Né? Os últimos. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite? Peraí, vamos falar primeiro. Se você tá no Instagram... Isso é tudo. É. Assim como nós, eu e a Sofia. É. 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 A gente tem que correr atrás de ter bastante curtida, bastante comentário. Inclusive, quero pedir pra vocês que nos seguem lá no Insta, no arroba mamãe da boneca Sofia, tudo junto com o PH, pra que vocês curtam as nossas fotos e comentem, porque isso é o que gira a nossa vida como digital influencer no Instagram, tá bom? E eu quero pedir pra vocês deixarem o like nesse vídeo, se vocês gostaram. Né, Sessão? Deixa o seu like. Se inscreva aqui no canal, pra ajudar a gente a crescer. Sim. Nós já passamos de mil inscritos, gente. Obrigada. Eu tô muito feliz. Nós estamos muito felizes, né, Sessão? Vamos pedir uma coisa pro Papai Noel? Sim. Vamos. Gente, por favor, a gente quer chegar nos 1.500 inscritos até o Natal. Eu acho que vai ser difícil, hein? Será? Pede pro pessoal. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Pede pra todo mundo se inscrever no nosso canal. Vamos lá. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.